Após uma discussão, um homem atirou contra uma mulher e depois na própria cabeça, também na mesma cidade, também em São Miguel do Iguaçu. Raul, em que bairro aconteceu? Foi no bairro Floresta, Wagner, São Miguel do Iguaçu, que tem sido uma cidade que há vários dias estamos trazendo informações em relação a crimes registrados nesta cidade. Foi uma tentativa de homicídio seguida de suicídio. Esse caso, que aconteceu então mais especificamente no bairro Floresta, os vizinhos e também familiares relataram que este casal estava em processo de separação, mas o homem não teria aceitado, não estava aceitando o fim desse relacionamento. Quando se encontrou com essa mulher, tiveram uma discussão, na sequência ele disparou contra ela e atirou contra a própria cabeça. A mulher, Wagner, felizmente ela teve ferimentos considerados moderados, sobreviveu, felizmente sobreviveu a esse caso, né? Ela foi escorrida, encaminhada ao atendimento hospitalar e não corre risco de morte. Já o homem, que deu um tiro na própria cabeça logo depois de atirar contra a ex-companheira, ele morreu na hora. O corpo dele foi recolhido, encaminhado ao Instituto Médico Legal. A delegacia de homicídios esteve no local, já está acompanhando também esse caso, dessa tentativa de homicídio seguida de suicídio. Atirou contra a mulher, sobreviveu. Ela sobreviveu, agora ele levou a pior, acabou morrendo na hora. Volto com você.